Deus Anda vestido a moda antiga hiperambula Altos e baixos no estelar Um velho amigo que inventou a corda bamba Pra você se equilibrar Ah, 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 Deus Anda vestido a moda antiga hiperambula Altos e baixos no estelar Um velho amigo que inventou a corda bamba Pra você se equilibrar Ah, 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 ah Por horas sou neurótico, por outras um vadio Tipo um cachorro que do nada cansou do canil Às vezes torro um fumo, torrei sua paciência Me encontro livre de procrastinar minha existência Quando excitado me descubro o rei do speed flow Já não preciso provar nada pra ninguém, amor Quando desperto meu cupo de informação Seu culto de enganação já não condiz com quem sou Lembrar dos 17 quando te trombei no bar E prometi que o casamento chegaria breve Já me sinto leve em pensar que antes dos 20 Me livrei de ser marionete de febre Cura é mantra terapêutico Assim tem sido Mas nas ondas instáveis do mar Não sou assíduo Sem domínio pra cuidar de um karma recém-nascido Minha promessa de cegonha deixo lá pros 25 Difícil manter a disciplina Num corpo que transmuta adrenalina Difícil é controlar o clima Refém da estratosfera de uma dívida divina Adeus Andar vestido a moda antiga hiperambula Altos e baixos no estelar Um velho amigo que inventou a corda-bamba Pra você se equilibrar Adeus Andar vestido a moda antiga hiperambula Altos e baixos no estelar Um velho amigo que inventou a corda-bamba Só pra você se equilibrar Hoje me encontro jazz Outra hora quero funk Ou sente que ainda sou jovem numa roda punk Já fui surfista soberano na onda do skunk Se to careta só me deixa que ando intolerante Essa biqueira é chanel Passa tanto tempo que eu não durmo nas mandala de fel Dinheiro não cai do céu Ao menos que invadamos bancos tipo casa de goda Estamos numa cúpula sem culpa de quem subiu Nos assistem 24 horas num pay per view Moro? Sou responsável por limpar meu covil No controle reciclável descartando convívio Enviado pra um recomeço Economizo a alma pra cá com meu próprio preço Tão longe de onde eu quero tá e tão perto do sossego Lutando pra tirar meu pá de meia do avesso Difícil manter a disciplina Num corpo que transmuta adrenalina Difícil é controlar o clima Refém da estratosfera de uma dívida divina Chama Anda vestido a moda antiga hiperambula Altos e baixos no estelar Um velho amigo que inventou a corda bamba pra você se equilibrar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti